Colocar minha mochila em algum lugar, porque se eu despachasse o meu laptop, iria ficar aos pedaços. Os comissários não moveram um dedo pra me ajudar. Quem me ajudou foi esse senhor e essa senhora. Que em três minutos a gente conseguiu dar um jeito e colocar minha mochila. Pelo contrário, os comissários não falaram pra mim que se a gente pousasse em Guarulhos, a culpa seria minha, porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso pra mim. A culpa não é porque eu volto a duas horas, mais de duas horas atrasada, a culpa seria minha, vocês acreditam? Sendo que faz mais de uma hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou. Mas a culpa seria minha. Agora, vem três homens, três homens pra me tirar do voo. Três homens pra me tirar do voo. São absurdos. Sem falar o motivo. Eu perguntei qual é o motivo que você tá me tirando desse voo. Ele disse que não vai falar e que se eu não sair desse voo, se eu não sair desse voo, ele vai pedir pra todo mundo sair e que eu estou desobedecendo e que aí eu estaria cometendo um crime. Foi isso que ele disse. A senhora está... Foi isso que ele disse, não foi? A senhora está... A senhora está... A senhora está... A senhora está... A senhora está faltando, em primeiro lugar. A senhora está faltando pra verdade. Eu não lhe disse isso. Eu lhe disse que eu estou me tirando da aeronave por determinação do comandante. Então, você pode me explicar o motivo? A partir de agora, a senhora já acompanha. Que é isso, gente? Não, não, não é certo isso, não. O senhor vai me violentar? Não. Por que o senhor vai me explicar o motivo de eu estar saindo desse voo? Por determinação do comandante. E qual é o motivo? Qual foi o crime que ela fez? Qual é a determinação do comandante? Ele não pode... Chama o comandante. Chama o comandante. Não pode explicar o que foi que houve. Senhora, sente aqui, por gentileza. Sente-se. Ué, você não falou pra eu levantar? Não, você pode sentar. Você pode sentar. Pegue pra todo mundo sair da aeronave, por gentileza. Então vai todo mundo sair da aeronave. Vai todo mundo sair. Vai todo mundo sair. Todo mundo sair. Todo mundo sair. Ele está errado. Quem tem que sair é ele. Mas o povo... Uma mulher negra não é um absurdo isso. Racismo. Ela não vai ficar sozinha. Ela não vai ficar sozinha. Não, não, não. Ela não fica sozinha, não. Ela não fica sozinha. Vocês não vão tirar ela à força, não. Não vai tirar. Gente, que loucura é essa, gente? Por isso que ficou aqui. Que loucura é essa? Não, gente. Não, mas ele tem que ter uma justificativa pra tirá-la daqui. Mas assim, pra ele cuidar da gente, eu só te digo o seguinte, é segurança do voo. Mas ela bateu em alguém? Não foi nada. Ela impediu a aeronave de decolar? Não, eu entendo. Vai desembaracar todo mundo. Ela não vai sair sozinha. Vai, ela não vai sozinha. Ela não vai sair sozinha. Vai todo mundo com ela. Vai ficar sozinha. É só ficar sozinha. Não, peraí. Não vai sair daquilo. Gente, tá. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Vai ficar. Vai ficar, mãe. Vai ficar. Não tem nenhuma orientação. Você não vai parar de tirar ela final. Nada. É pior. Todo mundo fica aqui. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar. Todo mundo vai com você também. Todo mundo vai com você também. Eu vou descer, entendeu? Eu saio. Até a mochila está ali. Posso pegar a minha mochila? Tudo bem. Eu saio. Posso pegar a minha mochila? Você pode pegar a sua mochila. Agora é só decidir com o pessoal. Mas ela só vai descer se todo mundo vai descer junto. Não, eu desço. Eu não quero atrapalhar o povozinho, hein, não. Não, quer. Não vai sozinha, não. Não, quer. Eu quero ser perigo pra você. Não. Vai todo mundo junto. Você não vai sozinha, não. Gente, olha o direito. Gente, que absurdo. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu estou com medo dela ir sozinha. Ela não pode sozinha, sabia? É que a gente também não pode segurá-la. É engraçado. Obrigado.